Boa tarde pessoal, meu nome é Luiz Porto, sou médico dermatologista, trabalho em Belo Horizonte, estou aqui hoje na cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos, para falar para vocês sobre o uso do protetor solar oral. Essa é uma medicação chamada polipódio de leucotomos, pode ser encontrada nas farmácias de manipulação em farmácias normais, porque ela é utilizada, a pessoa ingere essa medicação, e diminui a produção de radicais de nitro na pele, quando a pessoa é exposta ao sol. Bom, é uma medicação que ajuda muito em doenças que acabam gerando lesões na pele, quando a pessoa se expõe ao sol, e também naquelas doenças que geram manchas na pele. Não substitui nem o uso do filtro solar dos chapéus, mas é um ótimo complemento para a fotoproteção. Fica a dica de hoje.